Bem, vamos pra mais um vídeo muito importante, relembrando os bons tempos. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi, dos amores que eu tive, o mais complicado e mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo, e me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. O melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Eu tenho a vontade, sem nada dizer. Você foi toda felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Me esqueci de tentar esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade, sem nada perder. Você foi toda felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Eu não pensava que você viesse pra ficar Felicidade traz pra mim O que passou não quero mais lembrar Só quero ter você aqui Em cada dia quero ver de novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração para ficar junto ao meu Mais uma vez Para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será só seu meu bem Em cada dia quero ver de novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Você pode não acreditar Você pode não acreditar Eu fiquei só sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Todo amor que eu guardei em mim Todo amor que eu guardei em mim Sempre será só seu meu bem Em cada dia quero ver de novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Eu não pensava que você Viesse pra ficar Felicidade traz E o seu coração pra mim O que passou E o seu coração para ficar junto ao meu Mais uma vez O que passou não quero mais lembrar Só quero ter você aqui Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti Aceito o seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez Para ficar junto ao meu mais uma vez